Marcão, pegou a picanha? Aqui, ó! Peraí, Marcão, você não vai olhar se a carne é friboi, não? Ih, Tony, eu nem vi mesmo. Ê, Marcão! Peraí, galera, tem que olhar antes de comprar. A carne friboi é inspecionada e todos os dias são feitos testes pra garantir a qualidade. Tem que ser friboi. Tuca, vê se tem friboi aí. Olha aqui, ó. Vacilão! Vai lá, bom churrasco. Peça friboi. Carne confiável tem nome? Não, não.